E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo de gameplay. Não esquece de se inscrever e deixar o like nesse vídeo que é bem importante pra nós. E hoje vocês vão ver um gameplay meu e da Ana desse joguinho aqui, Os Desejos do Sultão, jogo que está nesse momento em financiamento no Catarse, o link tá aí na descrição. Jogo que a Game Hives está trazendo aqui, tá criando um jogo nacional, do Fábio Arraiz e do Bruno Viana. É um jogo de 1 a 4 pessoas, tem o modo solo, eu não consegui testar o modo solo ainda, mas aqui indicado de 14 ou mais anos de 30 a 60 minutos. Acho que até deve jogar um pouquinho menos, 12 anos, 10 anos, dependendo, já dá pra jogar. É um jogo onde nós estamos disputando pra ser o grande vizir do sultão, que é esse cachorrinho simpático aqui. Pra isso nós vamos realizar os desejos dele, tarefas extras, né, comprar mercadorias ali pra agradar o sultão e no fim do jogo nós sermos os grandes vencedores, tá. Jogo família, regra simples, fácil de jogar, muito gostoso. Já deixei um videozinho assim de review, onde eu falo mais do jogo, então não vou falar aqui, vou deixar vocês olharem ali. E agora então vocês vão ver um gameplay, eu e a Ana aí jogando Os Desejos do Sultão. Valeu galera, até mais! Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. E aí galera, tudo bom? E aí do Pomper, Ana? Mãozinha da Ana aí. Então vamos jogar aqui então Os Desejos do Sultão, setupzinho pronto, tá, só pra ter uma ideia do jogo. A gente vai fazer sempre uma ação obrigatória e pode fazer até duas extras. Vocês vão aprendendo conforme foi rodando aí. São quatro obrigatórias possíveis, tá, que é basicamente ajudar os desejos. Nós saímos com três cartas. Essas são as cartas que vão auxiliar no desejo do sultão e também elas têm ícones aqui que são as ações que a gente pode jogar, tá. Cada um de nós ganhou uma lâmpada, ganhou nossos ajudantes, certo. Também temos aqui os nossos encarregados, pontuação, os três mercados com cada um dos mercadores. Essas aqui são as cartas de sultão, em cada rodada vão ter cinco, já separei cinco aqui. E cada um de nós recebeu uma carta de pontuação nossa daqui, ó. Essa aqui é a minha, então esses dois personagens me dão pontuação, isso aqui também vai me dar pontuação. E aqui eu perco pontuação por aqueles símbolos que são as cartas de mercadoria, tá. E aí o jogo se dá até o quê? Até a gente completar um desses aqui, que são os desejos finais do sultão. E a gente vai fazer os outros símbolos. Então a Ana vai ser a primeira pra começar. Ana, escolhe aí um... A gente tem que abrir dois aleatoriamente. Vamos abrir esses de baixo, que fica mais fácil para o pessoal enxergar. A Ana abriu um, eu abri o outro aqui. Então são sete corações e cinco. Tu começa... Ah, começa abrindo lá. Então... Carta do sultão. Feliz, entregue uma pedra preciosa para cada jogador. Então a gente começa aqui cada um já ganhando uma pedrinha preciosa. Então a Ana tá ajudando aqui no favor. Tem um coração, ela bota um ajudante. E toda vez que tu ajuda, tu ganha aqui em um coração. Acho que eu tenho que botar um pouquinho pra assim, que depois vamos ver se vai entrar tudo aqui. Tu vai fazer uma ação essa ou não? Então essa é a primeira ação. A Ana repõe a mão agora. Sempre três cartas na mão. Fiz a desejo do sultão. Olha, eu também vou fazer isso. Aproveitar que eu também tô com a carta na mão. Vou botar aqui, ó. Boto meu ajudante. E eu também ganho uma pedra preciosa por ajudar o sultão aqui. Já tem três corações. Precisa de sete pra fechar. Não vou fazer essa. Não, não vou. E aí, compro. Ó. E aí. Ó. Quando aparece esse símbolo, a gente vai pegar uma carta aqui e vai botar nas tarefas pra fazer essa. Vocês já vão entender o que que é. O que que essa aí faz? Remova o desejo simples revelado com menos corações. Aí tu abre um... A gente abre um outro aí. Escolhe um pra abrir. Vou tirar esse aqui. Vou deixar desse espaço. Vou pegar esse daqui também. Vou colocar aqui. A gente vai descartar. Então agora a gente tem aqui uma que é cinco. E aí, esse aí do gamãozinho ali. Uma Ana também. Não esquece de pegar a tua pedra. Só um pouquinho. A Ana já pode fazer ação extra, né? Que a ação extra é usar a lâmpada, que a gente vai poder usar aqui, que basicamente ela te dá mais uma ação obrigatória. Ou comprar aqui no mercado. A Ana já tem três pedras ali. Ela já pode, se quiser, comprar no mercado. Não? Ainda não? Tá. Então sou eu. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma ação essa pra mostrar. Então eu boto uma carta. Eu simplesmente boto uma carta escondida aqui. Tá? Ela é uma dessas cartas. E aí depois você vai ver como é que funciona essa afrontação no fim da rodada. Fiz isso. Não vou comprar nada. Pronto. Eu joguei. Tá? As cartas daqui. Vou comprar nova ali. Todos os jogadores realizam tarefa extra e jogam turno. Então a gente realiza uma tarefa extra. Eu acabei de baixar uma carta e eu já nem lembro mais o que eu baixei. Mas tá. Ó, a Ana fez a ação. De, no caso, que essa reação de moveu o encarregado. Ela moveu o encarregado dela ali. Pois é. Isso. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a ação da carta. Essa carta permite eu ir no mercado. Deixa eu ver se eu vou fazer isso. Eu nem olhei minhas pontuações aqui. Vou fazer. Então ela permite eu ir no mercado e comprar uma mercadoria com a menos. Então essa aqui custa três. Eu posso comprar ela por dois. E aí a gente guarda aqui. Devolvi as pedras preciosas. Desejo. Desejo. Tá. Então precisa de um coração a menos. Se a gente fechar esse, por exemplo. Se a gente fechar esse com quatro agora, a gente completa esse aqui com seis. Até a gente terminar esse turno aí. No caso, a Ana fechou aqui. Ai, não. Repriso minha mão. Repriso. Toma. Deixa eu salvar uma coisa. Pegou a tua pedra? Comprar. Tem. A Ana comprou ali. Lado fechadinho. Sou eu, então. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar aqui, ó. Também. Deixa eu ver se tá aparecendo. Tá. Então, joguei aqui. E fechou. Por quê? Porque tem esse efeito aqui, né? Somamos seis. O que acontece? A Ana fez três pontos. E eu fiz seis pontos. Em cada carta dessa pode ter até dois ajudantes. Eu fiz três. Eu fiz três, desculpa. Seis é o total. E aí eu boto um... Pode botar mais uma. Só que tem que jogar uma carta que tem um simbolozinho de botar o ajudante. Não é o caso. Então, cada um deu três. Aí eu ganhei uma pedra preciosa. Porque eu botei ali. Dois. Isso aqui volta. Isso aqui é descartado. E aí a gente escolhe uma outra. Pode ser essa daí. A gente abre. Então, agora apareceu lá. Repõe a mão. Não vou fazer ação extra. Opa. Ó, botou. Ao contribuir o desejo sultão, não recebemos a pedra preciosa nesse turno aí. Ganhei um ponto. Ó, ela vai usar essa ação aqui da carta, né? Que é ganhar um ponto e uma pedra preciosa. Vou dar uma partida. Sou eu, né? Pois é. Ah, eu tenho que jogar meu encarregado aqui. Vou usar meu encarregado. Vou botar aqui e eu fico como segundo na prioridade aqui. E é isso. Não vou fazer mais nada aí nessa ação. Então, agora acabou a rodada. A gente vai embaralhar essas aqui. Mas a gente vai mostrar. Vou dar ela aqui em cima pra nós. Vamos mostrar pra eles. Então, chá, a música, comida, música e esse aqui que é o de sono, eu acho, né? Então, o que que acontece? O primeiro ficou da música, que é três, que fui eu. O segundo, a Ana ficou em segundo, né? Que é o da comida dois. Então, o primeiro que sou eu ganho seis pontos. Então, eu tô aqui, eu vou pra nove e ganho uma pedra. E a Ana ganha quatro pontos. É isso, que é o segundo lugar aqui, né? Então, ela vai pra oito. Isso tudo aqui é descartado. Descartamos. Voltou ali, voltou os dois gigantes. E a gente pega todas as cartas de Surtão que tem no jogo. E aí, a gente vai embaralhar elas. Junto com aquelas que a gente botou. E vai sortear aqui. Aleatoriamente. Três. Quatro. Cinco cartas. E aí, eu sou o primeiro jogador agora. Então, eu começo revelando aqui. Vamos ver. Apareceu aqui. Já vai uma carta pras tarefas extras. Ah, a gente esqueceu disso aqui, né? Na hora que a gente pontuou aqui, pessoal, a gente esqueceu. Porque esse valor ajuda na pontuação. Quando a gente completou aquele desejo, a gente tinha que ter somado os pontos que estavam aqui na carta. A gente esqueceu de fazer isso. Então, corrigindo aí. Toda descarta uma carta de tarefa e joga um turno com duas cartas. Então, a gente vai ter que descartar uma. Ó, eu vou descartar essa daqui. Ó, não descartou também. Sou eu. O que eu vou fazer? Eu vou jogar essa carta aqui, ó. Que permite eu comprar três cartas e escolher uma pra ficar. Ah, olha só. Apareceu esse cara aqui. Que é o guarda. Agora esse nome. Ele sempre vai na carta que estiver aberta com menos cartas. Então, ele vai aqui. O que ele faz? Ele conta como um coração e quando a gente completar isso daqui, a gente vai ganhar uma pedra preciosa. Que a gente vai pontuando ali. Então, eu tenho que comprar três cartas aqui, de acordo com a carta que eu comprei. E eu posso descartar duas e eu fico com uma na mão. Joguei. Reponho minha mão, que eu estou com uma menos. Não contribuiu. Para comprar? Não? Então, foi esse aqui. Tirar fora. Vamos virar aqui. Entrega uma pedra preciosa para cada um. Tá? Então, sou eu, né? Não, quem recora não. Eu vou jogar aqui, ó. Eu vou contribuir. Nesse desejo do sultão aqui. Vou botar meu ajudante. Então, e vamos ver se eu vou comprar. Ah, eu vou esperar. Vou esperar. Vou pôr a mão. Vai fazer ação? Então, a Ana ganhou um ponto e uma pedra preciosa. E vai comprar, né? Também estava querendo essa carta aí, porque ela tem aquele símbolo especial que vale 5 pontos. Jogou, né? Repôs a mão. Descartamos aqui. Vamos lá. As mercadorias custam... Opa! Uma a menos, hein? E ele aqui, ó. Tem esse símbolo também. Ah, as mercadorias custam uma a menos agora. Senhor? Não, sou eu. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma... Vou fazer uma tarefa extra aqui. Tá? Eu vou comprar essa aqui por uma a menos. Ela custa 2, então eu vou pagar só 1. Aproveitar. Deu. A Ana vai fazer... Ó, isso é legal. A Ana fez a ação de botar um ajudante extra. Ela botou lá, então ela também está apontando naquela carta. A Ana está apontando bastante ali. A Ana vai comprar alguma coisa? Não. Então tá, foi de novo. Mais um turno. Sai fora esse cara. Entra aqui. Entra uma carta aqui. Indeciso. Coloque as cartas de mercadoria do topo no fundo da pilha. Então eu vou fazer o seguinte. A gente vai pegar a do topo que vai para o fundo. A do topo vai para o fundo. E a do topo vai para o fundo. Muito bem. Sou eu. Olha, tá ruim aqui, hein? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer esse cara aqui. Botar ele aqui. Na verdade, 1 aqui. E é isso. Joguei. A Ana fez a ação ali. Mais um pouquinho. Entendeu? Vamos lá. Último turno da rodada. 5. Amoroso. Todos podem descartar as cartas de tarefa e recorrer a mesma quantidade. Ah, isso é bom, hein? Tudo? Estava tão boa a mão assim. 5. O que eu faço com isso? Ah, esse aí tu coloca na que tiver menos lá, no caso. Ah, não. Só pode ter uma. Vai colocar aqui e vai fechar. Porque só pode ter uma em cada um. Mas primeiro compra as cartas. É, compra as cartas primeiro. Deixa eu ver aqui. Esse aqui eu vou querer ficar. Então eu vou pegar duas. Uma. Duas. Muito bem. Então fechou aqui, né? A Ana vai fazer 1 mais 2. 4. 4 pontos. E vai ganhar uma pedra preciosa aqui. Então tu anda 4. Ó, tu acionou a tua lâmpada aqui, ó. Passou aqui e acionou a lâmpada. Vai poder usar a lâmpada. E eu ganho só 2. 1, 2. Mas também acionei a minha lâmpada. E aí agora isso aqui sai fora. Isso tudo aqui vai pro descarte. Isso aqui volta pra ti. Isso aqui é meu. Isso aqui vai pro descarte. Tu tem que escolher uma das duas pra abrir agora. Das de... Espanador. Isso. É tu. Esqueci. Tá. Mais uma coisa. Isso é eu? Era tu? Ah, era só eu, né? Desculpa. Verdade. Sou eu. O que que eu vou fazer? É o seguinte. Eu vou ajudar nisso aqui. Então eu vou colocar. Eu ganhei uma pedra preciosa aqui. E... Será que eu compro alguma coisa? Vamos olhar aqui minha carta. Vamos olhar o que eu já tenho aqui também. É importante. Eu vou comprar aquele tiozinho da faca lá. Então? Aham. Tá? Olha, ela vai fazer a lâmpada, então ela pode fazer mais uma ação. Neste time. Uma ação obrigatória, né? Ah, não me dei conta que agora vai acabar, né? Então... Ah, tá aqui. Ah, tá aqui. Deu? Vamos revelar aqui. Agora vamos ver o que apareceu. Violão. Dormir. Espanador. Nossa, uma de cada. Né? Quem ficou em primeiro foi... Eu e tu. E esse cara aqui também. E esse também, né? O que acontece... Como eu tô na prioridade, né? Eu joguei primeiro, eu ganhei. Então eu faço seis pontos. Vai pra... Dezessete. Ganha uma pedra. E tu faz quatro, é isso? Tá. Beleza. Esse aqui faz tudo que eu descarte. Agora a gente tem que... Embaralhar aqui. Rebele o novo desejo simples, senhor. A gente esqueceu... De novo. De novo, né? Dessa pontuação aqui, naquela hora. Não, a gente tem que fazer. Sou eu. Uhum. Desce. Uhum. Sou eu, né? Eu vou ajudar aqui também. Então, na brincadeira, então... Dei uma pedra. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou comprar. Ah, eu vou comprar aqui a UAPO 3. O que que é isso? O que que é isso? Ao contribuir do Sultão, receba duas pedras preciosas. Essa eu não tinha aparecido ainda quando a gente tinha jogado. Olha aí. Ah, eu não comprei cá. Ah, essa aqui é a UAPO 3. Tá, eu peguei tanto fácil. Era ruim, né? Por isso que eu queria passar. Você vai fazer alguma coisa extra? Tá, eu vou fazer um esquema aqui, então. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou contribuir, então, aqui. Eu ganho duas pedras. É isso, né? Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar a minha lâmpada. Pra eu poder fazer uma ação principal de novo. E eu vou contribuir aqui. E aí com isso eu venho mais duas. Tá. Fechou ali, não. Não, falta um pra fechar. Seis eu posso comprar, se eu quiser. Faltam dois? Eu vou comprar ela aqui por duas. Olha aí, hein? Deixa eu ter esperado um pouco. Removo o desejo simples, revelado e com menos corações. Aqui lá tem só dois. Então esse cara saiu fora do jogo. Com isso, a gente tem que revelar um novo. E aí já aparece um desejo final, que ele é um pouco diferente. Ele precisa de cartas iguais a essa pra fechar. Já jogou? Uhum. A gente fez a tarefa lá. Só um pouquinho deixou assim, vou cantar. A gente cortou a carta aqui? Não. Não, né? Então não aparece o segredo. Vou colocar a carta. E não vou comprar porque não tem o peço pra comprar. Então, por amor. Enjoado. Proibido jogar cartas de tarefa nos desejos do sultão. Então a gente não pode, com o desejo de não dar, botar a carta agora nessa rodada. Tá, sou eu. Bom, se não pode jogar cartas de tarefa, eu também vou aproveitar. Vou vir aqui. Vou titular o segundo. Confuso. Todos realizam uma tarefa extra e jogam com duas cartas. Já. Sou eu? Aham. Eu vou fazer uma das quatro. Bom, três tu já fez. Vou fazer uma tarefa extra. Sou eu, né? Ó. Eu vou contribuir aqui. Tá? Fechou. Fechou. Agora vamos fazer certo, né? Tu ganha um. Mais três, quatro. Vamos lá. Olha aqui o roxo. Vai pra vinte e um. Eu ganho dois mais dois. São quatro. Com esses três, sete. Então eu vou pra vinte e quatro. No fim do jogo a gente tem que fazer lá. Ver quantos pontos a gente deixou de ganhar lá. Se bem que os dois ganham a pontuação. Como a gente tá jogando? Esse aqui é descartado. Esse aqui também é descartado. E revela um desejo final. O jogo vai dar. A última rodada vai ser quando a gente completar um desses dois aqui. Aqui é pra minha mão. Fogou rodada? Bom, então tu levou o primeiro, né? Porque tem a prioridade. Tu ganha seis pontos. Aí esse cara ficou em segundo. E eu ainda consegui ficar em terceiro, né? Então eu ganhei dois pontinhos só. E acionou a lâmpada. Acionou a tua lâmpada aí? Vamos lá. Nova rodada. Eu sou o primeiro. Ao contribuir os direitos de sultão. Não receba pedras preciosas. Ah, que ruim isso, hein? Ah, tem que botar uma capa lá. Não vai ganhar pedra preciosa. Ah, mas eu vou ganhar bastante ponto com isso. Ah, tá. Dá pra fazer uma coisa diferente. Se bem que isso não tem... Tá, eu vou contribuir aqui. Vou fechar esse cara. Então, eu não vou ganhar pedra preciosa, mas... Fechou, né? Agora... Seis... Três... Dois... Quatro... Cinco... Seis... Sete. Então a Ana ganha... Um ponto. E uma pedra preciosa. E eu ganho... Ah, não. Mas tu ganha mais três aqui. Um, dois, três. Eu não vou esquecer. Cinco mais oito. Eu vou ter trinta e quatro. E uma pedra. Que a gente... Porque tem um... Coisinha ali. Pedra. Tá, eu não vou comprar. Isso aqui é descarte. É tu. É tu. Vou pegar três cartas e escolher um. A gente... Ah, a gente tem que revelar mais um desses, né? Porque... Será que tá revelando três? A Pitinha um aberto ou mais, né? Acho que tá certo. Depois eu vou ver se... Qualquer coisa eu boto na coisa. Aí tem como colocar. É. 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 Todos podem escartar cartas de tarefa e repor a... Ah, essa aí apareceu aquela hora. Como? A gente pode escartar cartas de tarefa e repor a mão se a gente quiser a quantidade. Olha, eu vou descartar duas aqui e vou pegar duas. Ah, gente. Deixa eu arrumar. Isso aí é um. Eu vou contribuir aqui, ó. Tem o simbolozinho ali. Então, botar o ajudante. E eu ganho uma pedra. E aí, com essa pedra eu vou... Ah, se a gente fosse comprar mesmo, sacado. Não é, eu vou assim. Bom, então... Quatro pedras. E aí, repõe a mão. Ui. Comprou uma mercadoria? Tá. Repõe a mão. Primeiro sou eu, né? Então, descartamos essa daqui. Vamos virar a próxima. Medroso. Proibido utilizar os efeitos das cartas de tarefa. Ok. Eu vou contribuir aqui, então. Vou botar um ajudante. E... Ver uma pedra. E é isso. Também botou um ajudante. E é isso. Vou botar uma pedra. Por causa desse símbolo. Todos descartam uma carta de tarefa e jogam com duas cartas. Isso tem uma vantagem, na verdade, né? Porque quando tem carta ruim na mão, faz tua mão rodar. Eu vou descartar isso daqui. Eu vou fazer uma tarefa extra aqui. Deixa eu só lembrar o que eu tô baixando. Tá? Pronto. Não vou fazer nenhuma das... Ah, tem que cuidar pra não perder essa lâmpada, né? Não, mas não vou usar antes. Também fez tarefa extra lá. Eu vou usar na última. Oi, aí, olha. Eu não vou usar na última. Tá. Ok. Sou eu. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou contribuir. Eu posso contribuir. Eu vou contribuir. Vou contribuir nesse aqui. É que essa carta poderia encaixar nos dois. Aqui. Tá? E aí... Eu também vou usar minha lâmpada. Vê que agora não tem... Não, mas vou usar por aqui. Não, vou segurar. Vou segurar. Ah, eu tenho que usar. Ah, eu tenho que usar. Pera. É isso. Esse tá bom pra ana, hein? Esse aí tá ficando bom pra ana, hein? Deu? Olha, esse é bom pra mim Todos podem mover Seu encarregado Para uma tarefa extra Então eu vou mover ele Pra qual que eu vou mover mesmo? Ah, é pra essa daqui, eu acho Sou eu, né? Então eu vou 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 botar aqui Botei aqui, ganhei uma pedra Preciosa E eu vou fazer o seguinte Como é a última rodada disso aí, a gente vai fazer contação em seguida Eu vou usar a minha lâmpada Pra eu poder baixar essa carta aqui E aí eu posso comprar A mercadoria Um a menos, aí deixa eu ver qual que eu vou comprar Aqui Vou comprar aquela lá Que custa 4 Que eu vou cobrar por 3 Uhum Olha lá, hein Fechar ali Provavelmente a próxima Ana repõe a mão Fechou agora Rodada A gente não botou nenhuma nessa daqui Eu até esqueci de olhar a minha mão Pra ver se tinha Muito bem Primeiro lugar foi esse aqui Que é o teu, né? Então a Ana anda 6 E Tem uma pedra Aí o segundo lugar Empatou Então eu ando 4 Ah não, só não a lâmpada ainda No outro jogo a gente fez mais pó E aí agora a gente vai embaralhar aqui Pra colocar Opa O desejo de Sultão precisa de menos uma tarefa Para serem realizadas Então Nesse caso aí Eu entendo que o É, vai ser a última rodada agora Então a gente tem que finalizar esse desejo aqui Tá? Então Vamos lá Eu fiz 4 Tu fez 4 É isso? Não tem ponto extra Então Cada um de nós fez 4 Acionou a minha lâmpada Acionou a tua lâmpada Vamos revelar, né? Eu entendo que tem que revelar Hum, peraí, tá essa Sou eu, né? Eu vou Vou ajudar aqui, ó Não vai completar Mas Eu tô pelas pedras cruciosas Foi aqui Uhum Vou descartar uma carta A gente compra aqui A gente descarta uma carta E joga com uma menos É isso? Hum Agora que eu vi uma coisa Eu devia ter usado o efeito da carta, né? Que me dava um ponto E me dava a mesma coisa Sim Uhum A minha joga sai daqui, ó Que ela vai comprar 3 cartas E vai Descartar Duas Fica só com Ah, a gente não colocou Ah, a gente coloca agora Ah, tem duas Eu vou baixar essa daqui E usar o efeito dela Que eu ganho um ponto E uma pedra E aí Repõe a bola A solução fora Vira ali pra nós A carta do humor do sultão Aqui Todos realizam uma tarefa extra Joga com duas cartas Vou jogar essa daqui Uhum Vou botar mais uma Tem cinco, né? Tem cinco Faltam duas Deixa eu salvar essa daqui Ah, se ela não completar Aquela vai ser ruim pra mim Ah, não Sou eu, né? Tem que jogar É Eu vou jogar essa daqui Eu ganho mais um ponto E mais uma pedra Não posso comprar nada É isso Proibido jogar A carta A carta São os desejos De seu turno Ah Sério? Ó, então Vamos lá Deixa eu botar Deixa eu lembrar Quarto Eu vou jogar essa daqui Que permite eu comprar Uma carta Por uma pedra Menos Então três Vou comprar aqui E essa foi minha ação principal E eu não vou fazer ação Secundária Seu nome Vou colocar a carta aqui Ah, sei a calda Coloca as cartas de mercadoria do topo no fundo da pilha Seu? Seu Completou ou não? Não Sete É a última Foi a tua última jogada Ah Só um pouquinho Ah, tem a tua lâmpada ali Um pouquinho Coisa anterior Enfim Ah Ela tá dando Assim Assim Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Ah, tu pode comprar ainda? Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar de volta, tá? Eu diria ali. Tu não precisa. Espera aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer isso assim, eu vou pegar isso aqui aqui. Como a segunda saiu. Eu vou comprar isso aqui. Duas. E eu posso jogar de novo, né? Não, tu já jogou. Essa aqui já foi a tua segunda ação, né? A primeira tu botou uma carta lá. Não, tu pode fazer uma vez, Carlos. Sou eu, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar essa carta aqui e vou usar minha lâmpada pra eu botar esse cara aqui. E... Acabou. Essa aqui era a última, fechou, a gente vai pra pontuação final. Eita. Deixa eu ganhar seis pontos em uma pedra. É, eu ganhei seis pontos em uma pedra. Aqui teve quantos? Eu fiquei em segundo, eu ganhei quatro pontos. Então, eu fiz três aqui, né? Isso aqui tudo sai. E aí a gente vai para a pontuação final que é fazer aquilo ali. E agora é o seguinte. É as nossas cartas de mercadoria. Então, como é que vai ser? Eu vou revelar a minha aqui, ó. E aí a gente vai pontuando, ó. Então, deixa eu botar aqui as cartas. Vou botar aqui separado. por mercador que eu tenho. E aí a gente vai pontuar aqui os meus pontos, que é o seguinte. Cada mercador eu ganho dois pontos. Eu tenho três, então dá seis pontos. Então, eu estou em um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cada mercador desse aqui dá um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu vou pra cinquenta e nove. Cada jarro dá três. Acho que eu só tenho um. Não, eu tenho dois. Então, dá seis jarros. Eu vou pra sessenta e cinco. Cada maçã dá dois. Eu tenho uma, duas, três. Três maçãs. Então, dá seis pontos. Vou pra setenta e um. Cada espada dá um. Eu tenho uma. Duas espadas. Cada carta especial dá três. Acho que eu tenho duas. Tenho uma aqui. Nossa, onde é que eu estava aqui? Aqui, né? Eu acho. E depois a gente olha aqui. E mais duas. Eu tenho duas. Então, me dá mais seis. Eu vou pra nove. E cada dia completo. Eu tenho dois sóis, eu acho. Um sol. Um sol. Dois sóis. Duas, duas. E também ali. Então, fechou dois dias completos. Que me dá dez dias. Dez pontos. Eu vou pra dezenove. E cada desses aqui me dá. Eu tenho alguma coisa. Eu tenho um desses. Que é as. As. Escondimentos, né? E acho que é só o que eu tenho. Que é os condimentos. Do cara ali eu não tenho. E o tapete. Tapete também não tem nenhum. Então, menos um. Dezenove. Então, essa aqui foi a minha pontuação. Ah. Já fez a tua aí? Olha lá. Unos. Um, dois, dois, dois. Há quatro e oito. Tá. Um, três. Três. Um. Dois. Um, dois, três. Três. Três, três, quatro, três. Nove. Então, tu vai pra Sessenta e Sete. Um, 13, três. Seis. Então, tu vai pra 73. Um, dois, três. Só. Então, tu vai pra setenta e três. Especiais? Seis. Seis pontos. Então já chegou em dez. E os dias? Dois dias. Dois dias. Ah! Ah não, menos um pra quê? Não tem nenhuma maçã aí. Tem que ter uma maçã, um tapete, tem nada. Ganhou de novo. Ganhou de novo. Ela tinha chegado agora há pouco, ela ganhou também. Então aqui ó, a Ana fez noventa e eu fiz oitenta e oito. Foi por pouco. Tem que ver aquelas pontuações que a gente não marcou. Mentira, aquelas pontuações que eu não ia influenciar. E eu tinha a carta pra fechar, mas eu não ia fechar pra Ana, né? Porque ela ia ganhar muito ponto ali e eu ia ganhar bem menos, né? Eu tinha dois pontos e a Ana tinha seis, oito, tudo mais. E, bom, a pontuação aquela que a gente não marcou não faz diferença, porque não teve nenhuma que nem... Ah, é verdade. Cada pedra vale dois pontos. A Ana ganha mais um. Cada duas. Cada duas vale um ponto. Isso, ela tem três e um. Então tá aí, pessoal. O Desejo Sultão já tá no Catarse, rolando aí o financiamento. Jogo bem família, mas bem estratégico. Ele é rapidinho, né? Tu olha as tuas cartas, faz uma ação principal, se quiser, faz outra. Feliz, Ana, que tu ganhou? Muito. Muito? Pode falar aí do início, tá? Valeu, galera. Tchau, tchauzinho. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.